Olá pessoal, bem-vindos à quarta parte do nosso tutorial sobre criação de personagens. Agora a gente vai ver uma parte muito interessante que se chama Pose Merge, que é a mistura, a combinação de poses. E não só de poses, você vai ver durante o vídeo que é muito fácil aplicar a N, a infinitas situações. A primeira coisa que eu vou fazer, agora que nós já temos o nosso personagem, já temos o esqueleto, o esqueleto dos braços, é desenhar esse mesmo personagem em outras quatro posições, em outros quatro ângulos diferentes. Vou clicar no segundo frame para desenhar ele um pouquinho mais de lado. Se você observar como esse personagem tem a cabeça esférica, eu posso aproveitar os objetos que eu já desenhei para fazer ele num ângulo um pouco mais para o lado. Selecionei o rosto, selecionei a barba, os olhos, o nariz, o bigode e vou colocar tudo um pouco mais para o lado. Agora que meu personagem está virando a cabeça para o lado, eu posso reduzir essa parte da barba, pois desse ângulo, naturalmente, a barba vai começar a parecer menor nessa parte lateral. Observe que a todo momento eu posso ir para o frame da frente e para o frame de trás, para observar e para ter certeza de que o rosto está virando corretamente para o lado. Vamos para o terceiro frame e fazer esse personagem olhar um pouco mais para o lado. A todo momento eu posso caminhar entre o primeiro, o segundo e o terceiro frame para garantir que o personagem esteja corretamente sendo rotacionado. Eu vou pegar este olho e começar a dar um scale no sentido horizontal, para que ele comece a diminuir de tamanho horizontalmente. Para isso eu aperto a tecla X no teclado. Vamos ao quarto frame e fazer o personagem olhar um pouco mais para o lado. Agora é a vez do bigode também sofrer algumas alterações apenas no sentido horizontal, pois essa parte do bigode, devido à perspectiva, começa a diminuir horizontalmente. Para este scale eu usei o X. Repare que este olho também já está ficando fora da cabeça e precisa ser reduzido horizontalmente. E agora, no quinto frame, a gente vai colocar este personagem totalmente virado para o lado. Nesse momento, a gente vai fazer uma operação especial no nariz. Não vamos mais utilizar este nariz apenas neste frame. No quarto frame ainda temos o mesmo nariz. E no quinto frame a gente vai trocar ele para um nariz de lado. Para isso, eu vou copiar a mesma cor que eu usei de contorno, a mesma cor de preenchimento e vou desenhar aqui em cima. O antigo nariz, nós vamos removê-lo apenas deste frame, que é o quinto frame, para frente. Clico no frame. Com o antigo nariz selecionado, aperto Ctrl F8, que vai remover o nariz do frame atual até o final da timeline. E agora, a gente tem apenas o nariz neste quinto frame, o novo nariz. Repare que no quarto frame o nariz antigo ainda está lá e no quinto frame ele foi removido. Você pode e deve fazer quantos ajustes forem necessários para que o olho, o nariz, o bigode e a barba causem a noção de perspectiva. Agora é a vez da barba. E agora é a vez da barba. E agora é a vez da barba. Agora chega o momento de alterar o chapéu. Vamos voltar para o frame zero e começar a trabalhar na parte da frente do chapéu. Neste frame ela está assim. Neste frame a gente vai chegar tudo um pouco mais para o lado. Neste frame vamos repetir um pouco mais para o canto. Neste frame a gente vai chegar tudo um pouco mais para o lado. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto